Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo o Gustavo Bebiano. Muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar a conversar, o Bebiano dispensa apresentações desde o começo do governo Bolsonaro. Fala para nós um pouco, como é que foi a história de você, de um dia em que você estava super envolvido com um projeto, o Jair Bolsonaro era um projeto, e depois de algum tempo aconteceu todo aquele conflito com uma certa radicalização do grupo ao redor do Bolsonaro. Que radicalização é essa, Bebiano? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Pondé. É uma honra estar aqui. Você sabe que eu sou um admirador seu, de longa data. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa. Eu costumo dizer o seguinte, Pondé, o que chamam, convencionou-se chamar de gabinete do ódio, aquele núcleo ali dentro do gabinete. Que está ao redor do Bolsonaro. Está ao redor dele. Eu chamo de gabinete da candinha, porque é um gabinete estruturado para fazer fofoca e geração de mentiras. Como quando, às vezes, acontece alguma história com alguma pessoa mais distante, enfim, você não foi o objeto do negócio, sempre fica uma margem de dúvida, né? O que terá acontecido? Essa pessoa terá razão, não terá razão? No meu caso, como aconteceu comigo, eu sei exatamente o que houve. Então, eu era um admirador. Eu nunca fui um bolsominion, né? Eu nunca fui um fanático por ninguém, muito menos em relação ao Jair Bolsonaro. Mas eu era um admirador pela coragem que ele tinha em se contrapor a uma estrutura política que estava enraizada no Brasil, que estava levando o país para um lugar muito ruim. No entanto, o que realmente me fez me aproximar e ter um engajamento bastante profundo foi uma coisa muito maior do que a pessoa física, que é essa personificação do mito, digamos assim. No projeto, havia como o Paulo Guedes, né? Inclusive, eu acho que há dois governos. Hoje, há um governo Paulo Guedes, que é um governo que tem um olhar moderno para o Brasil, propostas novas de reestruturação. E há o governo Jair Bolsonaro, que é um governo, infelizmente, que tem se mostrado muito preso a costumes, de uma forma muito atrasada, muito até hipócrita. Costumes no sentido moral, você está falando? No sentido moral, exatamente. É o que eles chamam de conservadorismo. Para mim, conservadorismo é outra coisa. Conservadorismo está em cima de uma visão cética de mundo, em que se acredita que a evolução do homem, da sociedade, vem por si só, de acordo com as experiências, de acordo com a vida, né? Como você diz, um mundo desenhado por teóricos de gabinete não vai dar certo. Isso é o puro conservadorismo britânico que você está falando. Então, eu sou um liberal, sou do ponto de vista econômico, e sou do ponto de vista conservador de hábitos e costumes, acho que a sociedade tem que andar de acordo com os acontecimentos da vida. Então, acho que o governo tem pecado um pouco nesse sentido, o governo Jair Bolsonaro, principalmente, esse estímulo à radicalização, à polarização, ao ódio, a essa fofoca toda, isso é muito ruim. E de onde vem esse gabinete da candinha, você falou? O gabinete da candinha. O gabinete do ódio, quer dizer, afinal de contas, tudo bem, assim, pensemos, aí, acho que o Bolsonaro, inclusive, navegou muito para ser eleito numa certa recusa do PT, certo? Havia, naquele momento, ao longo de 18, foi se configurando uma situação em que muita gente votaria e voltou, e pensava em votar o Bolsonaro como forma de garantir que o PT não ficasse em Brasília. Então, havia, digamos assim, uma certa recusa do PT. Agora, e esse grupo, ao redor disso que se chama de ódio, é ódio de quem, afinal de contas? Tudo bem, são anticomunistas, às vezes tem um discurso meio idiota, meio atrasado, né? Conspiratório. Mas isso que é uma estrutura psicológica, de onde vem esse ódio? Ou é jogo político mesmo para tomar conta de tudo? O André, o pior que não é só jogo político, eu acho que é pior. Eu acho que há uma crença em torno disso que é verdadeira. O PT, os mais de 13 anos de PT, colaboraram muito para isso. O PT irritou grande parte da população brasileira, a maioria dos brasileiros, com defesas daquilo que era indefensável, né? Posturas inadequadas, falta de honestidade intelectual nos debates. Então, isso tudo foi irritando muito o brasileiro. O Jair Bolsonaro pegou isso como contraponto, soube se colocar, foi o único que se colocou, o único da classe política que se colocou efetivamente contrário, né? Teve uma dose de coragem muito grande ao se confrontar com toda aquela estrutura do PT. Houve épocas em que ninguém ousava levantar uma palavra contra o Lula. Então, eu acho que o Jair tem esse mérito. No entanto, a partir do momento em que você vence um confronto, eu acho que cabe uma postura de nobreza e de grandeza de espírito. Agora você é o presidente do Brasil todo, né? Do Brasil, se estender a mão, acabar, porque isso é um fato. Você tem os dois extremos ali, contrários um ao outro, de maneira muito acalorada. Isso não vai terminar bem. Se não houver um arrefecimento dos ânimos e uma postura menos, uma visão menos maniqueísta da coisa, o Brasil corre o risco de testemunhar um enfrentamento entre pessoas que sempre conviveram. O Brasil sempre foi um país ecumênico, pacífico, apesar de toda a violência por conta da criminalidade. Mas as pessoas, o brasileiro médio, são pessoas tranquilas de bem, que têm uma visão muito assim... O Brasil é o coração do mundo, né? Sim. Cabe todo mundo de maneira muito... Cordial. Cordial. E isso está acabando. Então, eu acho que cabe ao presidente da República, como pai de todos os brasileiros, apaziguar e arrefecer os ânimos. E por que ele e o seu núcleo duro, digamos, não conseguem entender isso? Aí entra o interesse político. Sim. Me causou muita perplexidade ver o presidente, logo no início do seu mandato, já defendendo e preocupado com a reeleição. Quando, na verdade, ele dizia que sequer disputaria a reeleição. Aliás, esse foi um compromisso de campanha. Então, com três meses de governo começar a se posicionar e a mirar na eleição de 2022, me parece um equívoco tremendo. Então, como é que ele enxerga o jogo? Ele acha que mantendo essa postura radicalizada, ele alimenta e mantém os 18, 20% do seu eleitorado ali, que são... De base. De base, os mais radicais. E ele enxerga que, na extremidade oposta, o PT continuará ali com 25, talvez 30% do eleitorado. E que o centro, o meio, vai ser fragmentado por outros candidatos. Então, ele acha que, mesmo radicalizando, ele vai para o segundo turno contra o PT. E quer dizer, ele acha que vai se repetir, de alguma forma, o cenário de 18. Para ele é muito importante a existência do PT. Ao contrário do discurso, ele torce todos os dias, essa é a minha impressão, para que o Lula se... Saia. Saia. É, isso é uma leitura que a gente faz. E esteja bastante ativo e combatente, porque se o PT deixa de existir... Ele se desmancha com o fenômeno. Ele também deixa de existir, naturalmente, né? Sim. Então, por isso, essa manutenção dessa coisa é tão acirrada. Na minha opinião, ele deveria exatamente fazer o contrário. Que o outro caminho, que seria o caminho do bem, digamos assim, que seria ter uma postura muito mais sóbria, muito mais litúrgica, muito mais tranquila, para fidelizar os eleitores que votaram nele com ressalvas. Justamente esse eleitorado que não votou em Jair Bolsonaro, votou contra o PT. Não queria o PT. Que é quem fez ele ganhar a eleição. Exatamente. Então, o teto foi rompido aí. Havia uma resistência ali de mais ou menos 20% do eleitorado. E esse teto foi rompido com essa... Por conta do fantasma do PT. Então, acho que essa estratégia também funcionaria e seria uma estratégia muito mais benéfica para o país. Essa outra estratégia de manter a polarização, ela é uma estratégia que me parece mesquinha, porque não leva em consideração os interesses do país. Não coloca o Brasil em primeiro lugar, e sim os seus próprios interesses políticos para a reeleição. Então, você falava há pouco do que seria mais interessante para o Brasil talvez ter um certo caminho no meio, no sentido de que o Bolsonaro parece continuar investindo na polarização de um lado. Ele depende da existência do PT do outro para existir a polarização. 100%. Talvez se o PT deixasse de existir como opção viável, ele se desmanchasse. E a gente sabe, pela imprensa, que recentemente você falou de uma possível aproximação do Dória, do PSDB do Dória, da candidatura do Dória, como ele sendo uma opção nesse momento interessante nem à esquerda nem à direita do Bolsonaro. Explica para nós um pouco o que é isso, sua análise. Eu acho, Poder, que o Brasil, as atenções no Brasil foram monopolizadas por esses dois extremos que não representam a maioria do povo brasileiro. Então, a extrema direita, a extrema esquerda, aquela briga, aquela coisa. E a grande massa fica observando aquele negócio com um certo desconforto. Ora, a gente via o MST, o MTST, a CUT, o PT, aquela coisa, afronta e botando em risco a propriedade privada e uma série de coisas que causavam preocupação. O projeto de perpetuação no poder e tudo mais. Do outro lado, agora, a gente assiste a uma sequência de barbaridades políticas, a falta total de compostura, que compromete todo o trabalho que o governo Paulo Guedes está tentando fazer em benefício do Brasil. Então, eu acho que o Brasil está sendo controlado por dois extremos que não representam a maioria. E, no meio do caminho, há uma avenida a ser percorrida. Infelizmente, convencionou-se na última eleição a coisa do centrão. O centro ganhou uma conotação muito pejorativa, quando, na verdade, não é. Eu acho que um avião para voar precisa de duas asas. Se nós podemos caminhar com duas pernas, melhor do que pular numa perna só. Então, eu acho que esse equilíbrio, o bom senso, está faltando. Eu tenho uma visão mais à direita. Eu acho que, do seu ponto de vista econômico, o Brasil precisa dar uma guinada e eu vejo isso no Paulo Guedes, Paulo Guedes buscando isso. Isso, inclusive, se refere a ele como presidente Paulo Guedes, em algum momento. É porque eu acho que há dois governos. Há o governo Paulo Guedes e alguns outros ministros que são muito bons, como o ministro Tarcísio e o próprio ministro Bento. E há o governo Jair Bolsonaro, que tem sido essa coisa tão... todo santo dia, essa sequência de enfrentamentos e sempre de guerras e de fofoca. O gabinete da Candinha, ali em primeiro lugar. Frases idiotas. É, frases imbecis. Então, isso gera um ambiente que pode comprometer o desenvolvimento econômico, a recuperação da economia brasileira. Então, no meio do caminho, há outras opções que têm visão, uma visão muito moderna de mundo, bons planos para o Brasil. E eu acho que o João Dória é um grande nome exatamente, até por ser o governador de São Paulo, governador da locomotiva do Brasil. Mais de 40% do PIB vem daqui. Então, eu identifico no governador João Dória um grande nome para as próximas eleições presidenciais. E, assim, você lê a entrada do Dória como uma espécie de líder do PSDB como uma transformação histórica interna ao PSDB? O PSDB, durante muito tempo, houve ali uma outra... o protagonismo ficava entre PT e PSDB. Sim. Eu mesmo sempre fui eleitor do PSDB e passei a me sentir órfão do PSDB enquanto oposição. Me parece que o PSDB não soube fazer uma oposição à altura, frente ao PT. Não soube nem capitalizar o Fernando Henrique Cardoso? Exatamente. E o plano real? Uma vez, assistindo a uma entrevista do Roberto Jefferson, ele definiu muito bem. Ele disse que o Lula é aquele pistoleiro que atira pelas costas, joga uma garrafa, dá uma facada e que o Fernando Henrique Cardoso estaria em um nível muito acima e que não descia para se confrontar com o PT e com o... Mas é um pouco a impressão, aqui em São Paulo, que eu lembro do surgimento do PSDB, eles se referiam como a Sorbonne, do então MDB, que virou PMDB e agora voltou MDB. A impressão que aqui em São Paulo a gente sempre teve do PSDB é que é um partido que é, sei lá, da Praça Pan-Americana, a Rua Maranhão e Higienópolis, passando pelo Jardim Europa, um partido com muito cacique e pouco índio. Exato, e o PSDB, exatamente por essas características, concentrava ali um número de intelectuais, de pessoas de um nível realmente... A Sorbonne, que eles falavam. Diferenciado, e não soube se confrontar com aquele jogo mais mesquinho, mais traiçoeiro, mais feito, implementado pelo PT. Eu acho que o governador João Doria hoje é uma grande liderança no partido e impõe uma musculatura, uma força, uma dinâmica que o PSDB foi perdendo ao longo do tempo. Então, eu acho que o PSDB pode resgatar o protagonismo que já teve, pode voltar a ser o grande partido do Brasil nas próximas eleições. É assim, mas o PSDB do Doria é um PSDB com uma certa guinada, porque, digamos assim, no embate com o PT, que você falava nos últimos anos para a presidência da República, o PT acabou ocupando todo o espectro da centro-esquerda. O PSDB, quando nasceu, ele era um partido de centro-esquerda. Só que ele sempre foi um centro-esquerda mais social-democracia europeia. O embate com o PT acabou empurrando o PSDB para uma posição mais de centro-esquerda. Quando você pensa em alguém como o FHC, é quase um escândalo você pensá-lo como alguém de centro-direita. O PSDB foi sendo empurrado para a centro-direita. O neoliberal, né? É, neoliberal, como se falava. Só que agora com o Doria, é como se o PSDB tivesse, de fato, realizado essa guinada à centro-direita, não? Porque o Doria é um liberal, claramente. O Doria é um liberal, tem uma visão muito moderna do mundo, que eu acho que fará bem ao Brasil. O Brasil, por opção, está sempre mais à esquerda, ficou parado no tempo e no espaço. Por incrível que pareça, os dois governos, do presidente Fernando Henrique, ali houve uma série de avanços, todos calcados numa visão mais liberal. Claro, a economia ortodoxa. A economia ortodoxa. No plano real. É, várias privatizações. O que nós temos hoje, cada brasileiro tem dois celulares. Então, antigamente, eu tenho 55 anos, eu me lembro com um garoto e declarava-se uma linha de telefone fixa no imposto de renda. Tinha gente que vivia disso. Tinha dez linhas telefônicas e se anugava. Exatamente. Era o patrimônio. Então, o PSDB trouxe, proporcionou um grande bem ao Brasil, primeiro foi o fim da inflação. A garotada mais jovem não sabe, mas a inflação era o pior imposto. É engraçado que eles não sabem disso. Não viveram aquilo. Eles não entenderam que era o Brasil. Você comprava um litro de leite de manhã, a tarde era outro preço, no fim da tarde era outro? A minha filha, que nasceu em 92, quando a minha mulher engravidou, a gente estocava a fralda, por causa do preço, como subia. Então, você fazia cálculos, tanto tempo, com tantos quilos, depois tanto tempo. E a gente estocou um quarto inteiro de fraldas. A marcação de preço. Por causa da inflação. Hoje, eles não sabem o que é isso. Eles não têm ideia. Esse era o principal mal que atingia o Brasil, porque os pobres eram os que mais sofriam, porque não tinham como se defender. O povo aplicava no overnight, aquelas coisas lá. Então, o PSDB conseguiu debelar a inflação. Vários planos econômicos anteriores foram fadados ao insucesso. E depois, proporcionou uma abertura econômica em vários segmentos do Brasil. O Brasil proporcionou vários avanços. O presidente Lula surfou o seu primeiro mandato inteiro nos frutos que foram... Saiu bem na fita. Saiu bem na fita por causa do PSDB. Exatamente. Então, isso tudo foi muito mal capitalizado. Exatamente. A comunicação muito truncada com a população. Então, eu acho que o Dória tem uma visão muito moderna. E, dentro desse contexto, ele é um excelente comunicador. Então, eu acho que está na hora de começar a resgatar as coisas. O Brasil progredir sem esses extremos, sem esse confronto, sem o gabinete da Candinha. Uma coisa mais saudável para todos nós. É porque essa coisa com o PSDB é chocante porque, assim, o plano real do governo, que começou com ele, FHC como ministro, era chamado de super-ministro do Itamar, e depois ele como presidente, o plano real foi a última grande coisa de positiva que aconteceu no Brasil. Então, Bebiano, você não tem essa impressão um pouco de que o plano real caiu um pouco no esquecimento e o PSDB não soube de forma nenhuma dizer, olha, a última grande coisa que o Brasil resolveu, que foi a inflação, fomos nós que resolvemos, nós no sentido do PSDB. O PSDB passou a ter uma postura muito envergonhada. O PSDB fez o bem e o PT adotou... O que era contra o plano real? É, o próprio presidente Jair Bolsonaro votou contra o plano real. Não pensou no Brasil de uma forma ampla e sim num nicho eleitoral, que eu acho que é o grande problema hoje, de uma maneira mais amplificada, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, o Brasil, infelizmente, o PT pegou fatos positivos que o PSDB implementou, criou uma narrativa negativa e parece que o próprio PSDB acreditou naquela narrativa negativa. Partiu envergonhado, né? Envergonhado, ficou uma coisa... Foi perdendo ali os grandes valores que tinha. Eu gostava muito do que era chamado como a tropa de choque do PSDB. Era o Sérgio Guerra, Tasso Gereissati, Arthur Virgílio Neto, o próprio Aloysio Nunes Ferreira, que sempre foi uma pessoa à esquerda, mais à esquerda, mas um homem muito inteligente, que se coloca muito bem, combateu o PT com muita elegância e muita firmeza o tempo todo. Então, eu acho que essa combinação desse histórico do PSDB com a modernização implementada pelo Dória, eu acho que vai dar um caldo bastante interessante. É assim, você acha isso como, assim, digamos, como a tua opção de expectativa com relação ao Brasil. Agora eu te pergunto, você acha que essa expectativa, da forma que você vê agora, é claro, a longe, é uma expectativa viável em termos eleitorais? Eu digo assim, o Dória não é um fenômeno muito paulista e, no máximo, do sul do país? Bom, André, você é melhor do que eu, sabe das nuances da democracia, né? Infelizmente, nós, seres humanos, às vezes, preferimos ouvir uma mentira agradável a ouvir uma verdade um pouco mais amarga. Então, eu acho que o Brasil tem amadurecido e tem aprendido a conviver melhor com a democracia. E está enxergando, está começando a enxergar, pelo menos, que aquele discurso geralmente mentiroso, em que tudo se promete e depois nada se cumpre, talvez isso esteja sendo melhor avaliado, mais bem avaliado. Então, eu acho que dentro desse cenário, o PSDB com o João Dória vai abrir muito espaço, viu? É óbvio que tem uma... sempre tem uma resistência, principalmente ali no Nordeste, no Norte, né? Ali são regiões muito acostumadas a um outro tipo de política, uma coisa mais clientelista. Então, é mais... Menos moderna no sentido histórico. Exato. São Paulo é a cidade mais moderna do país, no sentido histórico. Não é por um acaso, né? E eu acho que São Paulo tem muito a ensinar para o Brasil inteiro. Esse é o ponto. Eu acho que São Paulo, que representa aí quase metade do PIB brasileiro, essa potência, essa grandiosidade, o Rio de Janeiro, infelizmente, hoje é um balneário em comparação a São Paulo. Rio de Janeiro está para São Paulo, assim como Cabo Frio está para o Rio de Janeiro. Então, São Paulo tem que servir de exemplo. E Janeiro nunca devia ter deixado ser capital do Brasil, cara. É verdade. Essa foi um equívoco. Eu acho que São Paulo tem que servir de exemplo, de paradigma para o Brasil. O Brasil inteiro pode seguir o rastro de São Paulo. Então, de novo, eu acho que quem governa São Paulo e governa bem tem a possibilidade de amplificar isso para o Brasil inteiro, estruturar melhor o país. Porque, assim, veja, pensando no Alckmin, né? O Alckmin, o PSDB do Alckmin, grosso modo. Eu nunca fui dono no PSDB. Mas o Alckmin ficou e o PSDB ficou no governo do estado de São Paulo há algum tempo. Sim. E ainda está, agora, na figura do Dória. E nos últimos índices a gente percebe que, em números relativos, São Paulo está entre as capitais do Brasil mais segura que existe. Sim. E olha, essa cidade é desse tamanho, gigantesca, com um monte de problema. Com mil problemas, né? Mas o governo do PSDB conseguiu, em alguma medida, aí tem críticas, porque na periferia isso, aquilo, aquilo, outro, mas, pelo menos em termos numéricos, aparentemente, conseguiu estabelecer uma certa segurança pública razoável em São Paulo, o que é, portanto, uma espécie de competência. E o que tem refletido nos números que o governo federal apresenta como se fossem dele. Exatamente. A segurança pública, todo mundo sabe que é a competência dos estados. Do estado, não da federação. E São Paulo, por ser o maior estado e ter essa gestão vitoriosa e virtuosa, reflete diretamente nos números que estão sendo apresentados em Brasília. E você acha que a população, eu lembro da época que o Alckmin almejava ser presidente, eu lembro de uma piada que era a seguinte, que paulista só fala de número, estatística, resultados práticos e que a brincadeira, até o Alckmin falando, era assim, porque nós construímos 5.787 casas, 22 mil quilômetros de não sei o quê, no sentido de que São Paulo teria um discurso excessivamente científico, entre aspas, e que a cultura do resto do Brasil não acompanharia esse discurso excessivamente científico. São Paulo acompanha, todos nós seres humanos somos emocionais, não é, Paulo? Sim. Então, se você tiver a capacidade de traduzir esses números em uma linguagem que atinja a emoção das pessoas, o resultado tende a ser magnífico. Mas essa apresentação fria, números no papel, realmente não toca o eleitorado. Ainda mais se você não vive na cidade e não experimenta isso, fica um pouco distante. Não toca o coração do eleitor, apesar de nós sabermos que são grandes avanços, são gestões que têm mostrado esses resultados, mas isso tem que ser traduzido de uma maneira que atinja a emoção, que o eleitor perceba na pele que aquilo é benéfico para ele de alguma maneira. Então, talvez o PSDB do Dória consiga aprender, aprender, não aprender, consiga aprender alguma coisa dos erros de comunicação do PSDB do Alckmin. Exatamente, tudo é comunicação. Você veja, nós fizemos a campanha do presidente Jair Bolsonaro sem dinheiro, praticamente. Sem horário na TV, toda aquela história. Aliás, esse ponto é interessante, Pondé, porque todo mundo acha que a eleição foi ganha pelas redes sociais, pela internet. Isso não é verdadeiro. Obviamente, as redes sociais tiveram uma importância muito grande. Mas a eleição foi ganha no segundo turno, com meia hora de televisão por dia. Foi no segundo turno que a coisa foi definida. E nós tivemos ali, acho que o mérito de traduzir exatamente números e tal em emoção. E a emoção da campanha tomou conta do Brasil e o presidente foi eleito. O primeiro turno dependeu mais de redes sociais, enquanto que o segundo turno voltou para a TV. É, no primeiro turno nós tínhamos oito segundos de televisão. Um nada. E no segundo turno, meia hora. Então, eu passei o primeiro turno inteiro montando a estrutura para o segundo turno. Porque se essa estrutura já não estivesse pronta, como é que você produz meia hora de material para a televisão diariamente? É muito tempo a inteleção. É muito tempo. Todo dia, então. E fora rádio, né? Então, foi um trabalho com bastante estratégia e feito com antecedência. Então, você pensa em trazer, digamos, a sua expertise para o Dória? Sim. Ou para a campanha do Dória? Sim. Eu estou disposto a fazer isso com todo o meu empenho, porque eu me sinto um devedor do Brasil. Todo o carinho que eu imprimi, toda a dedicação, todo o empenho à campanha do presidente Jair Bolsonaro, acho que há boas coisas, acho que o governo tem feito alguns avanços. Repito, o governo do Paulo Guedes... Pacotão novo do Guedes, não é bom, né? Especialmente, aquilo ali vai ter... Há obstáculos políticos a serem transpostos, logicamente, mas o Brasil ali está olhando para o lugar certo. Mas eu tenho uma grande dose de decepção por conta dessa maneira atabalhoada, de transformar praticamente todos os aliados em inimigos, transformar mentiras em verdade, atacar a honra das pessoas, né? Eu acho isso muito ruim. Eu baixaria isso, né? É, baixaria. É o gabinete da candinha. Se o presidente fechar o gabinete da candinha e deixar os filhos em casa, no colégio interno, aí já vai melhorar bastante. Se ele ficassem em casa jogando videogame... Videogame, mas sem acesso à rede social. Me digas uma coisa, Bibiano, você acha que é possível no Brasil se fazer política de uma forma um pouco mais reta, mais honesta, sem depender dessas baixarias do que se... Costuma chamar de velha política, eu não acredito muito nessa coisa de nova velha política, mas o que normalmente é associado com essa política que grande parte da população tem recusado, é possível fazer uma política minimamente limpa? Porque a política não quer limpa. Minimamente limpa no Brasil? Eu acho que é possível, realmente a política dificilmente é limpa, né? Ou 100% limpa, porque ela acaba despertando o principal inimigo do ser humano, que é o seu próprio ego. Então o jogo realmente é muito sujo. Mas eu acho que é possível, num processo gradativo, à medida em que as pessoas entendam que o Estado não é pai, que o Estado não vai prover aquilo que cada um de nós precisa. Quanto mais as pessoas se convencerem de que o que torna uma nação rica é a sua própria iniciativa privada, é empreender, é acreditar, é inovar, à medida em que cada brasileiro puxe para si a responsabilidade pelo seu futuro, eu acho que isso faz com que todo mundo fique mais com os pés no chão, de uma maneira muito mais realista, e a partir daí a coisa possa fluir melhor. Mas você acha que há um conflito intrínseco, como alguns liberais da escola austríaca, descendentes do Fomises, do Friedrich Hayek falam, você acha que existe um conflito entre Estado e propriedade na história? Ou eles podem se entender? Eu acho que podem se entender, Pondé, eu acho que o Brasil está muito atrasado, né? Eu acho que eu gosto muito daquele grande filósofo chamado Chacrinha. Eu achei que você ia falar o nome de um filósofo, você fez bem a cena, viu? Filósofo. Nada se cria, tudo se copia, né? Então, eu acho que o Brasil, para sair desse atraso, ele tem que olhar para o que dá certo. Então, Estados Unidos da América, tem tanta coisa ali que a gente pode copiar, os países asiáticos, o Japão, a história europeia, eu acho que dá para fazer um caldo disso tudo, e não precisa rotular. A partir de quando você bota um carimbo, você acaba ficando preso àqueles conceitos, de uma maneira mais rígida, até psicologicamente. Então, eu acho que o Brasil não precisa ser igual a ninguém, ele pode ser ele próprio, mas com pouco isso aqui dá certo, isso aqui não dá, isso aqui deu, eu acho que o brasileiro, como bom produtor de jabuticaba, pode desenvolver uma jabuticaba boa para ele. Obrigado, Bibiano, foi um prazer te receber. Obrigado a você, o prazer foi todo meu, muito obrigado. Muito boa a conversa. Foi. Vamos para o último bloco já. Vamos. Está bom, Bandeiro? Está bom. Então, vamos. Vamos.